Olá meninos, olá meninos, mais um videozinho do Tio Limas Tobia e Nóis Estamos nesta boa besta molecada Olha o copo velho, o copo está livre fazendo o que ali Olha o copo velho, o copo está livre fazendo o que ali O copo está, o copo está, o copo está O copo está, o copo está Vamos lá, aceleradinha Rokan, Rokan Bota igual a minha Rokan, 12º atalhando de polícia Tio Lima, por que o senhor filma? Vou mostrar minha cidade Mostrar meu dia a dia Não mostrar putaria somente Somos uma pessoa normal, com uma moto normal relativamente Olha o cachorrinho velho, parece um espanador Olha o racismo do cachorro 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 Outro lá quietinho, filha ratinha E eu sou melhor que você filha da puta Olha o racismo do cachorro 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 Nossa, velho, vai devagar não tem minha moto Turbol é foda, velho, turbol é foda, pra carai Vamos lá, tiozinha, passa da frente Não sou de costume de fazer isso aqui, mas tudo bem Que que deu? Tchau Tchau